O que é a escola pública? 200 só. Isso porque? Vamos contar essa história pra você. A gente vai encontrar agora aqui com o Joelson, que é o diretor e interventor, e dois alunos que conduziram um trabalho comunitário muito bonito pra reerguer esse colégio aqui. Tudo bem, Joelson? Tudo bem. E aí, o trabalho foi feito todo com a comunidade aqui, né? Isso. Começamos pontuando com os alunos do terceiro ano, onde eles trouxeram até nós a comunidade, onde eles fazem parte também. E foi assim que começou, né? A comunidade vir até a escola pra que acontecesse algo, né? E tá acontecendo. Deixa eu perguntar aqui pros alunos, aqui pro Matheus e pro Gabriel. Matheus, chega aqui. É verdade que a escola ia fechar mesmo? Não sei. É rumores, mas pelo jeito que tava, parecia que sim. Vocês, então, não deixaram esse boato acontecer de verdade? Já foram arregaçar as mangas, não é verdade? No meio das dúvidas, né? A gente fez o que era possível. Ah, tava feio, né? Diz assim. Sujeira, mata... Sim. Tava difícil. Tava... É. Vamos mostrar pro pessoal aqui essa escola? Venham comigo aqui, ó. Como que tava a situação aqui desse pátio aqui? É, tava tudo... Tinha umas mesinhas quebradas, tava cheio de mato, sabe? É... Tinha muito negócio de pombo, cocô de pombo, sabe? Tava... Tava feio, realmente. Vocês usaram as férias de janeiro pra limpar tudo aqui, vocês, alunos, envolvendo todo mundo da comunidade? A comunidade toda, na parte da igreja também, veio ajudar. E colocamos a mão na massa e fizemos o que pudemos no momento, sabe? Foi comprado pela escola, né? Grande parte. E o que foi a maior doação é a mão de obra, que a gente conseguiu a comunidade. Aqui, nesse ambiente aqui, ainda falta fazer alguma reforma por aqui, né? Falta finalizar, né? O refeitório. A parte que a gente focou foi a parte interna, que é onde ficariam os alunos depois, no início das aulas. Vamos mostrar aqui, Marquinho? É aqui essa parte que vocês querem fechar. Esse refeitório que a gente tá aqui, pra vocês terem uma noção, ele bate muito vento aqui, ó. Imagine no inverno, congelado não fica isso aqui, ó. Os alunos já começaram ali, ó, a fazer uma mureta, querem fechar com vidro. Nos dias de calor, abre o vidro, nos dias de frio, fecha. E fica mais confortável pros alunos aqui utilizarem. Pensa que essa mesa novinha aqui, ó, tava guardada num estoque sem uso, uma mesa nova, novinha aí, ó. Enquanto os alunos estavam precisando de um bom material aqui pra fazer suas refeições. Matheus, Gabriel, Joelson, mostra pro nosso público aqui o que mais que vocês fizeram aqui nessa escola. Conta aqui. Aqui a gente renovou a pintura, né, da parte superior e inferior também. E a sala da biblioteca. Aqui não era a biblioteca antes? Não, era uma sala normal, assim como as outras. E a gente fez a biblioteca na sala. Joelson, conta aqui pro nosso público. Você me falou que antigamente a secretaria era longe da comunidade e a biblioteca era longe dos alunos. Então, a biblioteca está lá na frente do colégio, né, longe dos alunos. Então, a ideia nossa, inicial, é que tenhamos a biblioteca aqui próximo, né, no mesmo espaço, né, com os alunos, onde eles estão em sala de aula. E a secretaria é perto da comunidade, né, perto dos pais, né, das pessoas que querem alguma informação do colégio, matrículas, enfim, né. Matheus, Gabriel, cheguem aqui um pouquinho. Vamos subir essa escada aqui agora com o Matheus e o Gabriel? Eu quero que vocês contem pra mim. Ainda tem muita coisa pra fazer aqui nesse colégio. O que as pessoas que estão assistindo esse vídeo podem fazer pra ajudar vocês, tanto com trabalho voluntário quanto com materiais? O que a escola precisa ainda? Preciso de doações de galões de tinta, né, entre outros materiais, mas creio eu que após os materiais o que a escola mais precisa é a mão de obra, né, pra sair tudo mais rápido. Você me falou que lá fora existe uma estimativa que vocês vão precisar de 28 galões de tinta pra pintar o ambiente externo, é isso? Isso, 28 galões de tinta, a média. Vocês, pelo visto, estão reorganizando tudo, não é só uma reforma pra deixar o colégio mais agradável, mais bonito. Você me falou que também tá tendo toda uma organização administrativa, pedagógica, tudo, né? É, na verdade, todos que estão vindo nesse ano de 2018 aqui no Bom Pastor, estão se propondo, né, vestir a camisa, né, a nível pedagógico, a nível de administração, enfim, em todos os segmentos da escola. É, né, tanto os pais também, né, muitos dos pais que não participavam nas reuniões estão já novamente participando. Nós tivemos mais de 90 famílias, né, no dia de janeiro aqui, né, pra gente passar a nossa proposta, né, o nosso projeto. E, é, então a comunidade tá participando realmente, né, e é isso que é preciso, né, é, onde nós temos, é, aquela comunidade participativa dentro da escola, é, vai dar certo, tem que dar certo. Como que você avalia a comunidade aqui? Que nota se dá pra essa comunidade aqui? De 0 a 10, 10. De 0 a 10, 10.